A Gabi Estrela se tornou um sucesso, todo mundo já sabe, mas alguém veio para tomar o seu lugar. Mas quem é Natasha? O clipe da Natasha hoje é o mais visualizado da internet brasileira. E se deu bem fui eu, chora, beijo, chora, você já perdeu, sou sucesso adora. E agora, para viver um final feliz, Gabi vai precisar reencontrar suas origens. Gabi, você vai ter que voltar para a Vale Mirim agora. Bom dia, priminha. Com problemas na carreira, Gabi Estrela vem buscar consolo em Vale Mirim. Rita! Ela é um pericola. Tive uma excelente ideia. O reality show da Gabi transmitido pela internet. O Gabi, isso daqui são mais de um milhão de seguidores na certa. Chistinho, tá tudo bem? E ela vai se meter em muitas confusões. Ai, gacheta, gente, Gabi. A gente já está acabando com a Gabi antes mesmo dela entender o que está acontecendo. Cadê a Gabi? Tinto! Você é de longe a melhor fazendeira do Brasil. Gabi é estrela, como vocês nunca viram antes. Agora, nos cinemas! E as vozes da Melodí... Mar béns gota, ANDREA Hoş... Você pode te 당연har. E você pode te stinky, eu mesmo.